Abre a raiva desta noite, a baita lasca fúria bruta, louca besta vaca solta, ruiva luz que contra o dia, tanto e tarde madrugastes. Morra calma desta tarde, morra em ouro, enfim, mas ceda a morte, essa fraude, quando próspera, viva e morra, sobretudo, este dia, metal vil, surdo, cego e mudo, nele tudo foi e, se ser foi tudo, já nem tudo nem sei se vai saber a primavera, ou se um dia saberei que nem é o saber, nem ser, nem era. Minifesto, um poema de Paulo Leminski. Vale a pena ler. Fique bem e até amanhã.